Só um salve para nós rapaziada, como vocês já viram no título do vídeo aí, hoje o bagulho vai ser mil graus mano Muito dia de trollagem, já fiz aqui os baratos de parada, tudo certinho aqui no PC mano Vamos trocar a senha do Igor e falar que hackearam o YouTube dele Mano, pra quem conhece o Igor sabe que ele tá feliz, pacas, feliz mano, com o canal dele Contando pra todo mundo rapaziada, que bateu tantos inscritos, tantos, já falei pra ele, parceiro não faz isso mano Não faz isso, porque nem todo mundo que fez seus progressos mano, nem todo mundo se acha que vai ser o seu Não é, já deu os conselhos pra ele, porque mano, eu quando encosto mano, difícil, se a pessoa não me perguntar Eu não vou falar nunca que eu tenho um canal, tá ligado, que eu tenho um inscrito Já por causa disso mano, o bagulho é foda, e outra, você fica feliz com suas conquistas, você fica falando isso Depois o pessoal vai e fala Ah, é, tá se achando que tem um canal, tá se achando É sempre assim mano, eu já sei, já passei uns conselhos pra ele Pra ele ficar esperto e já era Mano, vamos trocar a senha do Igor aqui Será que vocês vão me perguntar como que eu sei a senha dele, rapaziada? Nós criamos o canal dele, eu fui o primeiro inscrito dele mano Rapaziada, eu vou pedir pra vocês ir lá no meu Instagram mano Ah, mas pra vocês me seguirem lá, que eu posto as histórias lá direto, posto as publicações chaves, uns graus pesados Bate 30 mil, era a meta, tamo junto rapaziada, só agradece Mano, eu tô ansioso, pá, caralho, pra trocar essa senha aqui mano Ai pá, ai pá E não vai, vai surtar Vamos ver se eu vou conseguir aqui de baga aqui, tá, calma Deixa eu ver informações pessoais Senha Achei rapaziada Outras maneiras de fazer longuin Digite só a senha Daqui a pouco eu vou mostrar aqui, espera, deixa eu sair dessa página aqui, entendeu? Nova senha, já tá aqui ó Nova senha Entendeu rapaziada? Vou tá colocando aqui a nova senha aqui E vou mandar mensagem pra ele urgente Nova senha, deixa eu pensar uma senha aqui que eu não esqueço também A pessoa esquece? Meu Deus Vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima Vou pensar aqui uma senha, mostra Marcha rapaziada, vou colocar aqui Mano, eu quero ver quando eu mandar mensagem pra ele, véi Quero ver Tá lascado, negão Chegou sua vez, nega Tá achando que é só moleza, hein? Alterar a senha, marcha Ó, salvar a senha Coloca aqui salvar Você permanecerá conectado ao meu dispositivo Ao mudar sua senha, você será desconectado ao meu dispositivo Ok, mudou a senha Sua senha foi alterada Agora chegou a melhor parte, véi Vamos encostar agora no Insta dele aqui Que eu tô sem celular, como todos sabem Já vou mandar mensagem pra ele agora Fala Aqui, ó Passa Não Consegui Postar Caralho, tudo de tanto de errado Postar Não consegui postar o Outro Vídeo Rapaziada, pra quem não sabe aí Eu fico Tô dando uma força pra ele, tá ligado? Tô editando meu vídeo O vídeo dele Tô mandando pro YouTube E ele só libera pro celular dele Aí, mano Acho que vai demorar um pouco de ele responder Ele deve tá dormindo É que o bichão tá com Domingueira Tomou uso com o Rafael Os caras me chamam mais um no Pá, tá ligado? Eu quero sair dessa vida aí Focar nos progresso e... Tá ligado? E ele tava online nas seis horas, mano Eu não sei como é que ele vai viver agora Mas quando ele viver, ele vai ficar a como? Ah, pelo maior Ele vai soltar, rapaziada, um papo, mano É isso Mano, assim que ele responder aqui Eu volto com o vídeo É um firmeza? Mano, e pra quem não sabe Ele tava já com dois mil inscritos Queria agradecer aí a vocês Que me custou lá pra fortalecer ele, mano Será que vocês é... Mano, vocês é zica Nem eu sabia dessa força que nós tínhamos, rapaziada Só agradeço de coração Vocês bugam tudo, velho Caramba, ele vai ficar triste, rapaziada Vou chamar ele aqui Vou ver se eu consigo... Mano, fazer o quê? Vou ver se eu consigo esconder essa câmera Eu não sei como Vou ver um lugar aqui Vou ver se eu consigo, tá ligado? Vou ver se eu consigo gravar pelo computador É isso mesmo, rapaziada Vou ver se eu consigo gravar pelo computador Aqui pelo notebook A imagem não vai ficar muito boa Mas é o que nós temos, né? E é isso Vai acompanhando aí Assim que ele responder Eu dou uma atenção aqui, entendeu? Mano Segue meu Insta lá, rapaziada Paulinho.milgrau Posto uns conteúdos chave E o canal da página, mano Eu vou estar voltando com ele, tá ligado? Porque ele tá umas correrias mil grau aqui Tô sem celular agora Agora só tô com o GoPoS Go... GoPro Só tô com o GoPro, tá ligado? Tá foda É isso, mano Assim que ele responder Vou dar uma atenção Ele fala Mano, encosta aqui A ver se nós conseguimos recuperar Sua conta Encosta A bichão vai surtar, mano Mas aguarde É nóis Mano Achei até o lugar Que eu vou colocar a câmera já Dá atenção Vai ser aí Vai ser aí Aí ele respondeu aqui Dá uma atenção Ó Não consegui postar o outro vídeo Você trocou assim, né? Responde E aí, Jão E aí Pra me postar aqui Bom dia Acordei agora Não troquei Já vai ficar com Agoniado, rapaziada Eu ainda fiz o pior, mano Peguei Coloquei uma foto de hack, tá ligado? No perfil dele Vai surtar o garoto Dá uma atenção Ó lá, ó Eu não baldo nada Vou falar aqui agora Cê é louco, Jão Passa Eu acho que ele vai falar Fala, tenta entrar aí Mano, é aí Ele vai surtar, rapaziada Dá um papo Vou tocar mais papo com ele aqui Vocês estão acompanhando Mano O meninão Tá como? Olha isso aqui O desespero dele Ó Ó Ó Ó Calma aí Vou trocar Vou colocar outra senha aqui Então Para, Paulinho Fala isso não Mano, é que desgraça Olha a foto que tá lá Tomando com Para, mano Vamos tentar recuperar Vamos tentar Tomando com o maior trampo Para ganhar os inscritos Vixe, mano Tô desesperado Dá uma atenção Amanhã Tá desesperado Vou mandar ele encostar aqui Falei, ó Falei assim, ó Passa, encosta aqui com o celular Que tava a conta Acho que vou conseguir recuperar Vem logo antes que ele troque o e-mail Ele, no caso, é a pessoa que hackeou Entendeu? Já vou sair da conta dele aqui, mano Já vou sair da conta dele aqui Que agora o bagulho vai pegar fogo Vou sair, vou sair Fazer longuinho novamente Deixa eu ver se eu consegui, né, mano Fazer longuinho Foi Deixa eu ver aqui Será que ele já desconfiou Mano, agora vou posicionar a câmera aí, tá ligado? E vou... Vou mandar ele... Já tava vindo, já Ele falou Vou ir aí agora Olha só Aí, ó Passa, encosta aqui com o celular que tava a conta Acho que vou conseguir recuperar Vem logo antes que ele troque o e-mail Vou ir agora Eu coloquei Demorou, vem Vou tentar posicionar Vem um jeito que ele não vê E é isso Marcha Aí, esse pé ele chegou Vou estar descendo lá embaixo E vou trazer ele pra cá Isso é bom Ó Datoção, tudo aí, pega esse bloquinho Ó Aí fudeu Ó o canal de tudo como que tá Fui tentar, eu ganho, tava assim ó, fazer longuinho, cuzão Ó aí, ó, ó a foto que colocaram, de hack E agora, como você recupera isso aqui, velho? Não vai ser nem macia, nem fudendo Ah, não vai ser nem macia, nem fudendo É tentar recuperar, já Esqueceu a senha, né? Sem mais recente, você lembra? Escreve Caralho, se eu vou criar outro canal amanhã, vai Vai Você vai criar outro? Ah Ah, eu não sei Ó Falei disso que eu falo pra todo mundo Alguém quis fazer? Tá? É ouro, eu vou deixar sua grossinha Toca em cima Mas ele pode sempre continuar Assim, né? Uhum Viu? Viu, viu um mocinho... O que que tá aqui? É teu elástico! Nossa... Deixa eu te acabar de acordar... O Suno até voltou agora Mano, eu coloquei a minha macia, só que ficou de trama maiúsculo Trama, tudo certo? Você achou que ia apertar o cano? Não, eu já tava me tremendo, cara Quando você ouve o meu mensagem, você pensou o que? Eu saí correndo direto de casa, cara Estef, não viu a senha? Viu Olha a senha qual que era Eu lembrava a senha e você não lembrava, João Você é mó burro Como que era a senha? Só que minúsculo, só tinha a primeira maiúscula, entendeu? João, eu já tava passando mal aqui, cara Parece que eu tava desmagando aqui Vai criar outro canal? Ah, não sei Vou trocar essa foto pro meu aqui Foto de hack Os caras ficam ruim Cala a senhora que eu vim aqui, mano Tô do lado com o Suno até que horas, tá vendo? Hã? Ficou até tarde, tá vendo? Poxa, até que horas da manhã, hein, filho Eu vou fazer uma pergunta pra ele aqui, mano, antes de encerrar o vídeo Mostra a sua sensação quando eu falei pra você que tinha hackeado Hoje, parça, eu já fiquei daquele jeito, eu já fiquei tudo, já fiquei pálido aí, na hora que você falou, mano, acho que hackearam, olha lá a foto Não, na hora que eu fui que eu olhei a foto, assim ó, eu já falei, Stephanie, hackearam minha puta, mano, meu canal, meu canal Tchau, 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 treino embora Tô indo embora, saí correde de casa Abre a porta, saí doido, filho Qual é a sensação de ter um canal perdido? Péssima? É a mesma situação de cê ter uma moto presa Barulho é mil grau rapaziada, vai É mil grau, é louco Mas é isso, o canal dele vai tá milhão lá Vai tá milhão, tem um bagulho no seguinte, eu... Eu gostei pra caralho disso, mano, então... Se eu perder, cê é louco E eu já soltei o canal lá pra ele, falei mano, vamos fazer outro canal? Você vai fazer outro canal? Ele já ficou com meio pá, falou caralho Mas é isso, tamo junto Deixa o like, se inscreve no canal, nós tamo junto